Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu tava ficando com tanta saudade, tanta saudade de vocês de gravar vídeos Infelizmente aconteceram algumas coisinhas Mas hoje eu estou aqui de cabelo novo Nada melhor pra dar um ânimo na vida que mudar o cabelo Gente, como eu amo mudar o cabelo Já tive tantas formas de cabelo, tantos cortes, tantas cores de cabelo Que tipo, só não tô careca hoje em dia porque o cabelo é bom, minha filha Porque se fosse ruim, se fosse cabelo fraco, eu tinha caído de tanta coisa que eu já fiz nesse cabelo Gente, eu tô muito feliz hoje Quem fez esse corte aqui, um long bob, mais desfiadinho assim Foi o marido, no nosso aniversário de casamento Eu pedi pra ele passar a tesoura Olha o tampo de cabelo que eu ranquei Ele tirou tudo isso aqui de cabelo Cortou com gosto, se empolgou, ficou animada E eu quase que eu fico careca, né? Se eu não paro ele ali, eu vou já ficar careca Gente, esse corte é muito fácil Você pode fazer sozinha Você consegue fazer sozinha Eu que chamei o marido pra cortar porque foi muito mais divertido Mas você consegue fazer sozinha Eu estava... se preparem Porque as próximas cenas são muito fortes Porque eu estava, né, toda abatida Mas mesmo assim eu gravei com muito carinho com vocês Eu espero que vocês gostem Bom, gente, antes de passar pro corte Deixa eu explicar pra vocês Esse é um corte long bob Que tá vindo com tudo E é super tendência, né? Eu já tinha feito ele um pouquinho maiorzinho E agora eu resolvi fazer ele bem mais curto Só que o meu long bob desfiado Ele tem bico, tá? É que eu tomei uma chuva, né? Eu tô evitando ao máximo de passar a chapinha Porque agora eu quero entrar naquela fase de cuidados com o cabelo Mas eu tomei uma chuva Então tá com ela mais linda Mas, ó Vocês vão conseguir ver Que ele é um desfiadinho Então a parte de trás é mais curta, ó E aqui, se eu passar a chapinha viradinha e reto Ele fica com o bico, ó Vocês podem ver que ele tem um bico E aqui na parte de trás, ó Ele é mais curtinho, ó Tá vendo? Ó Ele é mais curtinho Só que aí ele tem também uma camada aqui, ó Ele vem com uma camada E aí ele, tipo, de usar assim Fica maravilhoso quando faz escova torcida Quando enrola com o babyliss, fica divino Eu vou até ensinar pra vocês um vídeo fazer escova torcida Porque fica divino e é mega fácil Gente, vou ser bem sincera pra vocês Eu tenho um super apego ao cabelo Eu tava morrendo de dó de cortar Tipo, super insegura Mas, gente, foi a melhor coisa que eu fiz Depois que eu cortei o cabelo Eu me senti outra pessoa Eu tô amando Ai, tão prático, né, gente? Gente, é muito prático É muito prático Ainda mais agora que vai entrar o calor aí de matar Então, gente, vale a pena vocês tentarem na casa de vocês Bom, minha gente O primeiro passo é você dividir o seu cabelo em três partes E eu vou ensinar agora pra vocês como dividir A primeira parte é do topo Você vai pegar um pente e vai medir no final do olho Não no final da sobrancelha Mas no final do olho Linhas retas até o ápice Que é aqui Linhas retas E você vai prender essa parte Agora a gente vai pegar aqui a parte do gocoroco E vai fazer um spool E vai prender também Agora você vai prender todo o seu cabelo Com um elástico Jogue ele pra trás da orelha E prende ele bem retinho Só que bem grudadinho aqui na nuca Agora é muito fácil Nós vamos dar as medidas do seu cabelo Você vai pegar um outro elástico Vai vir aqui no seu rabinho Onde você prendeu Vai amarrar esse outro elástico E vai descer ele até onde você quer que seja o ponto do corte Agora nós vamos fazer as medidas Vamos começar com a medida do U Que é do seu cocoroco Então nós vamos amarrar o segundo elástico Nesse U E nós vamos descer esse elástico Tendo como medida a base Ou seja, o seu rabinho aqui O segundo elástico do seu rabinho Vocês vão entender melhor aí no vídeo E aí você vai pegar Erguer o seu segundo elástico Do rabinho Formando uma linha reta Quando você formar essa linha reta Você vai descer o segundo elástico do U Até ele encontrar com o segundo elástico Do rabinho E essa é a sua medida Pra medir o topo Você vai pegar o segundo elástico Que já está do seu U Esse segundo elástico Que já está na medida certa E aí você vai pegar Deixar ele em linha reta Você vai pegar a marva No segundo elástico No seu topo E aí a gente vai pegar O segundo elástico do topo E vai vir no segundo elástico do U E essa é a medida São as três medidas Depois só passa a tesoura E corta reta Mas não vai ficar muito embaixo Ele vai pra baixo Isso é meio que uma tentativa de suicídio Mas não ficou nem um pouco reto Você já cortou tudo? Não Não, peraí Não, depois você vai arrumando Elástico não pode sair do lugar Vai chorar? Deixa aqui Agora você vai tentando Mas já está bem reto Está bem reto Deixa eu ver Não está? Mas olha aqui É que aqui tem Nossa, está feio Peraí Deixa retinho Está bem feio Está bem feio Feio Nossa, a marqueta não mexe Nossa, está caindo muito de pó de cabelo Meu Deus Nossa, que legal Para esse cabeleireiro Gostando de ser cabeleireiro Nossa, eu vou fazer um curso Olha Mágica Amor É legal A sensação que dá na mão Amor, não empolga Não empolga Nossa Eu estou suando Meu, estou com medo O que você está fazendo? Está tudo errado agora Nossa, muito feio Agora Perdão Tá Agora você está vendo Descendo Não, mas está muito feio Amor A ponta está tudo errado Tá, depois eu vou arrumar Você não vai gostar Peraí Tem que fazer um serviço É aos pouquinhos Vai tirando aos pouquinhos Aí ela vai ficando reta Várias pontinhas aqui para acertar Sei lá Tá bom, tá bom Depois eu Mais um pouco Vamos subir mais um pouquinho Tá bom Sua esposa vai ficar cabelo bem curto Nossa, eu estou com muito calor É, agora foi Foi Agora está vendo esse elastiquinho aqui? Isso pareceu um botador de Muay Thai Não, não é esse elastiquinho É esse daqui Nossa, gostei Por que eu não fiz isso antes? Agora você pega e corta bem embaixo desse elastiquinho, tá? Retinho de novo Bem retinho Tá errado, mas tudo bem É a pontinha mais para cá, tá vendo? Tá ruim Vamos lá Agora eu sou o Jassa Silvio, como você quer essa tabela ou Silvio? Do mesmo jeito, Jassa? Ai Seu burrinho Você está muito empolgado, né? Estou Você gostou de cortar cabelo? Gostei Deveria ter feito isso Amor Não, mas dá aos poucos Dá aos poucos Não vai estar torto Não, ficou Só um pouquinho aqui Muito feio Agora é esse aqui embaixo do elástico Bem embaixo Tá retinho, não? Sei lá Está tudo uns toquinhos errados Mas esse aqui não dá para arrumar Esse dá Olha, você está filmando Está Picotado Está picotado mesmo Tudo errado Nossa, ficou muito ruim aqui Calma Porque meu cabelo está sujo Tomara que Nossa Amor, está mais curto aqui em cima ainda Senhor da graça Calma Meu cabelo está com chapinha Por que eu fiz isso? É que eu vou fazer um efeito repicado Eu não consigo tirar esse elástico aqui Porque eu estou rindo muito Gente, vocês viram que é muito fácil No começo o marido ficou super assustado Porque meu cabelo estava com chapinha E estava bem sujo Bem duro Aí ele ficou reto Mas depois eu só lavei Que ele ficou assim Hoje ele está todo viradinho Para fora Mas eu gosto muito mais Quando ele está viradinho Para dentro Que ele fica tipo um chanelzinho Mas gente Aí são inúmeras possibilidades Eu posso virar toda a parte de trás Para fora Eu posso virar a frente Para fora Posso virar tudo para dentro Posso deixar ele reto Posso fazer babyliss Para ficar aqueles cachos Mais armados Posso fazer aquela escova torcida Que vai dar um ar Mais despojado Mais natural Gente, são várias possibilidades E eu estou amando Sem falar que eu estou aproveitando Que ele está mais curtinho agora Para conseguir cuidar Então eu estou evitando muito Usar chapinha Evitando muito usar secador Estou usando ele assim Bem naturalzinho A franja eu já tinha Mas foi do vídeo Do corte de franja lateral Então tem aqui no canal É só vocês assistirem Bom, amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Chama aí os maridos Para passar a tesoura No cabelo de vocês Que eles vão se divertir Só não deixa o bichinho se empolgar, né? Porque é muito fácil Para o bichinho se empolgar E a gente ficar careca Mas eu acho que eu vou cortar Ele um pouquinho mais curto Agora Que em dezembro Agora Depois do Natal Eu estou indo para a casa da minha mãe Minha mãe é cabeleireira E eu vou pedir para ela Deixar um pouquinho mais curto só Aqui atrás Bom, aí eu vou mostrando tudo para vocês E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de dar um joinha Se você gostar desse vídeo Se é a sua primeira vez aqui Inscreva-se no canal Para não perder nenhum vídeo Antes de vocês irem embora de alguma coisa O YouTube está tendo vários probleminhas Celular Ele não está avisando as pessoas Que estão inscritas Quando eu estou postando vídeo novo E ele tem Sabe quando a gente aciona O sininho das notificações Para receber as notificações Quando o nosso YouTuber favorito Posta vídeo Ele está desfazendo Muitas dessas Desses sininhos E também Está tirando muitos inscritos Está desinscrevendo pessoas Então confere aqui Se você está inscrita Ou se o YouTube te desinscreveu E se você nunca se inscreveu Mas não está inscrita Se inscreva Essa é a sua chance E ative os sininhos Para receber as notificações Também Bom, agora eu vou embora É isso Espero que vocês tenham gostado E vem papiar comigo Lá no Instagram E no Snap Que agora Comecei a usar o Snap Não usava Porque o meu celular super travava Mas aí eu ganhei um agora De Natal E até tudo certo Falou, beleza Até mais Um beijo Até o próximo vídeo